E hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, estará em Teresina. Ele vai ser um dos palestrantes do fórum Amap 60 Anos, que vai discutir o papel do magistrado e as novas demandas da justiça. Para falar mais sobre a programação, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Magistrados do Piauí, doutor Tiago Brandão. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã, doutor Tiago. São 60 anos da Associação dos Magistrados do Piauí, uma entidade que colabora firmemente para a atuação dos magistrados piauienses, incentivando os bons relacionamentos e as boas práticas jurídicas também. E hoje, nesse evento que começa, o que a Amap tem para comemorar? Bom dia, Nádia, bom dia a todos os telespectadores. Enfim, 60 anos é uma data marcante. Nós temos a felicidade de estar à frente da associação em uma ocasião especial como essa. E como não podia deixar de ser, nós temos que comemorar e realizar uma série de atividades alusivas a essa data. Dentre elas, o evento que inicia-se hoje à noite no Tribunal de Justiça, a vinda do ministro, para a nossa alegria, do ministro Reinaldo Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, para palestrar para os magistrados. E amanhã também o evento continua, no turno da tarde e tudo da noite, que vai abordar uma série de temas atuais que preocupam a magistratura, que a gente precisa ser chamado a reflexão. E encontramos aí uma definição de qual o papel hoje do juiz nessa sociedade de hoje que nós estamos vivendo. Esse é o maior desafio, doutor Tiago? O maior desafio, acreditamos nós, é que o judiciário se encontre, se posicione como um ponto de equilíbrio, eu acho, nessa organização estatal toda, para enfrentamento de diversos problemas, tanto sociais como problemas de enfrentamento à violência. Qual seria o papel do judiciário nesses multitemas aí? O judiciário, nos últimos anos, eu imagino até assim, que das duas últimas décadas para cá, tem procurado justamente esse reposicionamento e uma maior abertura, se aproximar mais da sociedade. Os juízes, claro, inseridos nesse contexto, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, que também chegou de 2005 para cá, para dar essa, talvez, abrir vias mais largas para a magistratura passear por esses temas. Mas o senhor acha que tem conseguido avançar, tem tido avanços importantes nesse setor? Assim, Nádia, os avanços do poder judiciário, principalmente após a criação do CNJ, são muito nítidos, muito nítidos. O judiciário tornou-se um poder mais transparente, o judiciário se compreende, ele próprio, que tem também, assim como os demais poderes, assim, essa missão, essa função de prestar contas à sociedade das suas atividades. Isso ficou muito presente a partir da, tanto da Constituição Federal de 88, como com a emenda constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça. Então, de lá para cá, vem se encontrando, né? O CNJ vem encontrando o seu verdadeiro papel, não é aquele ente perseguidor dos juízes, como se chegou a temer. Imaginou que seria no começo. As nossas próprias associações de classe, historicamente, eram muito receosas com a criação de um controle nacional, de um Conselho Nacional, de composição, assim, diversificada, como se fosse, assim, um controle externo dentro do próprio poder. Mas, assim, com o passar dos anos, é muito nítido, as próprias entidades, às vezes, para, assim, o alcance de uma solução mais adequada, no caso local, levam a questão para o CNJ. Ou seja, o CNJ veio aí como um órgão do judiciário que promove também essa missão disciplinar, mas, principalmente, que define as políticas nacionais do judiciário, as estratégias e a forma pela qual, assim, minimamente os tribunais devem funcionar de forma uniforme. E dando esse suporte, já que os magistrados se queixam há muitos anos de que estão sobrecarregados, que a demanda do judiciário é muito grande, são muitos processos para julgar, todos os magistrados têm milhares de processos nas costas para dar conta, o CNJ tem ajudado muito nisso também, nesse suporte técnico e operacional para os tribunais. Isso. No momento que o CNJ levanta como bandeira de política pública nacional a difusão da conciliação, da mediação, dessas formas diversificadas de resolução de conflitos, ele passa a clara mensagem de que nem sempre o processo só vai ser resolvido com a decisão do juiz. Então, é preciso que o judiciário se reinvente, se reencontre, se reconstrua para estar aparelhado, para enfrentar os mais de 110 milhões de ações que existem em tramitação. 110 milhões de ações é muita coisa. Bom, 60 anos da magistratura piauiense, da Associação dos Magistrados Piauiense, o evento vai acontecer onde, doutor Tiago? É no Tribunal de Justiça, com um apoio indispensável, tanto da Presidência como da Corredoria Geral de Justiça, dentre outros parceiros que nos ajudam a realizar um evento que traz palestrantes de renome nacional e até internacional aqui para a Teresina. Então, é hoje e amanhã na sede do próprio Tribunal de Justiça. É um momento de reflexão entre nós, magistrados. Sempre se perguntam, vai ser aberto ao público? Nós temos um receio de espaço físico, então a gente vai, nessas diversas ações comemorativas ao aniversário, vamos fazer um que vai promover essa integração do magistrado com os demais setores da justiça. Mas nesse momento, nos dias de hoje, vai ser um momento de reflexão mais próximo entre nós, juízes. Tá certo. Parabéns, então, aos magistrados piauienses e à Amap pelos 60 anos. A gente agradece a esse veículo de comunicação que sempre abre as portas para nós e nos proporciona essa comunicação direta com a sociedade. Doutor Tiago Brandão é o presidente da Associação dos Magistrados Piauí. Um bom dia para o senhor, doutor Tiago. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.